Hermann Difusão Portuguesa A Redação de Nélito Sumpetuoso gases de sabedoria infantil Espelidos de forma traiçoeira Na cara dos ouvintes da Hermann Difusão Portuguesa Redação Título As eleições na América Eu gosto muito da América Pois é a maior potência do mundo Pois tem o Ramba, Coca-Cola, Rosa, Hambúrgueres E a Ana Nicole Smith Que foi uma menina que se aconvelha em 90 anos Para lhe o cigarro todo Aldeiro Coitadinho do velhinho que só aguenta 6 meses E ainda vou tão esquecer que Quando ela estava com os dias difíceis Ele perguntava Ai filha, desculpa Foi eu que delejei ontem Eu não percebo nada desta piada Foi o meu pai que me contou Porque eu sou pequenino Não percebo nada disto A América é um país muito bonzinho A América é um país muito bonzinho Que até tem a pena de morte E é a polícia do mundo Por isso Pouca gente deu tanto uso ao carcetete Quando lá esteve Como o Clinton Segundo o que o meu pai disse O Clinton Segundo o que o meu pai disse De última vez Diz que na última semana Que chefe na Casa Branca Contratou-se a cartária Que era mais Uma cheiroteira Eu não percebo esta piada Pois é só pequenininho Nos Estados Unidos Há uma lei que impede as pessoas De conduzirem com mais de 0,8 graus De álcool no sangue O meu pai disse que agora Que em princípio o Bush ganhou as eleições Porque isto nos Estados Unidos Nunca sabe se a pessoa ganhou Ou não ganhou Porque o Daniel Campelo Não está lá para desempatar O meu pai disse Que vai ter de haver outra lei Que impeça as pessoas Com mais de 2,5 graus De álcool no sangue De conduzirem o país inteiro Ele devia ter-se candidatado Antes que era da maneira Que os americanos e os russos Eram amigos depois Estava lá outro Outro grande amigo Do álcool Que era o Yeltsin A primeira medida do Bush Vai ser dois pontos E até há relações Muitos tratas com Madeira Pois ele já disse Que é ter relações Com aquela ilha Que fica a colar No arquipélago das Fiji Parece que as eleições americanas Decidiram na Flórida Que há uma espécie de purgatório Porque é para os velhinhos americanos Antes de morrerem E o Álvaro Catedrinho Perder as eleições Por causa do pequenino Elian Que foi recambiado Para Cuba Esperemos que ele tenha chegado a tempo Duplica-se do Fidel Para ele não ficar com o feminino Do que hoje nos Estados Unidos É aquela montanha Que tem as cabeças Dos presidentes Desculpidas Toda a gente diz Que o Clinton Também merecia ter lá A cabeça dele Naquele monte Pois É a cabeça mais famosa Do mundo Mas Era capaz de chocar as pessoas Pois Era difícil Arranjar uma pedra de cor roxa Com veias Eu não percebo esta piada Porque eu sou pequenininho A minha irmã Diz Que gostava de conhecer o Clinton Pessoalmente Pois Era a oportunidade Que ela tinha De ter sexo com a gente Quem ela soubesse o nome Pronto Também não percebo isto Porque eu sou pequenininho Depois ninguém me explica nada Hermann Difusão Portuguesa Olá combada Gostei outra vez Para vos dar as últimas Do futebol nacional E hoje Vou começar Por uma nova rubrica Em que vou responder A cartas que me enviaram A primeira Bande Faro Do Sr. Boleila Ele pergunta-me José Esteves O que fazer para acabar Com os mais arbitrários Em Portugal É fácil Bande Faro Eu acho que há grandes Árbitos em Portugal Só que infelizmente Essa gente Que poderia ter Uma grande carreira Como árbitro Está a jogar Futebol Por exemplo O fanoide Jonque Dava um grande árbitro Porque quando ele está em campo Praticamente não se dá por ele É Isto é só um exemplo Não é? A segunda carta José Mourinho De Lisboa Pergunta-me O Sr. Mourinho José Esteves Já não sei O que fizere Eu e Que comecei Por ser Tradutor Não percebo Para ter vindo A deste Benfica O que eu lhe queria Perguntar é Como é que o Benfica Pode resolver O problema dos laterais Oh Sr. Mourinho Eu acho que o problema dos laterais Está resolvido Basta abrir os penaltis A favor do Benfica E os não assinalados Contra o Benfica Nos últimos jogos Para ver que o problema Está resolvido Basta continuar a jogar Com os mesmos Os gás de linha Ai Verão Dirice Maria Alice Outra carta Que aqui tenho E que se percebe Muito mal Isto mais para lá Sem hieroglifos Mas eu Ah pois Está bem É uma carta do sabre Diz-lhe assim Senhora José Esteves O que é que eu irei fazer Para que o treinador Gostar de mim Olha o sabre Ai coitadinho É fácil Sabre O que tu tens a fazer É tornar-te jornalista Basta abrir as palmas Costas E mandar a comunhão Falar com os jornalistas Para perceber Que se eu fosse jornalista Ele dava-te Toda a atenção Do mundo Sabre Perguntar a Indre Não acho que o Mourinho Soutra oportunidade Oh sabre Eu digo-te sinceramente Acho que não Basta ver-te a jogar Para ver que tu desperdiças Todas as oportunidades Que te dou Sabre Ai sabre Bom Agora tenho aqui Mais uma carta Que é do Spear de Lisboa Diz-lhe Senhora José Esteves Acho que ainda Vou a tempo De ser o melhor Marcador do campeonato português Olha Spear Eu acho que o mais importante É que vai nós É ter saúde Foi por isso Que tu veste Para o Sporting Com o Brindeste Por isso tem calma Rapaz Põe-te em forma E quem sabe Quando tiveres bonga Eles só depois Dispensam-te para o alberca Pode ser que ainda faças Qualquer coisinha Ai ai Bom E agora vou ler Uma carta do Dani Diz-lhe O que tenho Para lhe perguntar É muito importante Mesmo que o especial Para a minha carreira É o seguinte Tens pôs Pergunte-lhe Noutra altura Tenho uma amiga lá em baixo A buzinar Oh valha-me Deus Agora tenho aqui Uma carta de Vale Azevedo Que diz assim Espero não me ter enganado Em não estar a escrever Nesta carta Com aquelas canetas Com que eu fazia Os contratos Que tem umas tintas Que depois Se tornam Envilha Desapareceu Ai que maçada Tem uma carta tão grande Bom Adiante Agora tenho aqui Uma carta de Jardel Que diz o seguinte Senhores Tibes Eu gostava tanto De voltar para Portugal E das vezes é brasileiro As pessoas aqui na Turquia Dizem que eu trabalho Um pouco em campo Por isso eu gostava De ir para o Benfica E não E que lá A menos não destoava Acha que a minha Cláudia Ola de Risse Jun E muito O cara Para o Benfica Olha Jardel Eu acho que tudo Que vem do Porto Tem o seu preço inflacionado Mas não me parece Que sejas muito caro É claro Que não Não vens por custe Zéiro Mas também A tua cláusula De rescisão Não é muito superior À do Álvaro Braga Júnior De maneiras que E para que vale Tenho aquilo Do Peter Schmeichelli Diz ela Senhores Tibes Desculpa A letra E tremida Mas hoje em dia Tenho dificuldade Em segurar Com as mãos Seja o que for E de manora Que brul E Brul 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 Continua Estou tremendo Que eu não percebo O que é que está aqui Escrevido Pois sim senhor Ele se calhar Deixou cair a caneta Fez estes riscos E depois não a recuperou Está bem Bom Pronto Mesmo para acabar Tenho aqui uma carta Do Pupom O Pupom Que diz Homem que com as mãos Já nada consegue assegurar Tenho os sapatos Com a urina Sem bagotejarem Ai que porcaria De Deus Oh velha-me Deus Desculpai-me Mas isto O povo Às vezes Tem que dar Que porcaria Sim senhor Isto tinha de pôr Bolas na aftalina Nos sapatos Ai que velha Não me manda mais Cartesenses Está bem Isto até parece mal Ai Herman Difusão Portuguesa